Xiii, deu o que falar essa semana e todo mundo comentou. Segundo o Bolsonaro, Bruna Surfistinha não é um bom exemplo para a Ancine. E aí, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha de verdade detonou o presidente. Fala galera, esse assunto deu o que falar essa semana. Você com certeza já ouviu falar em Bruna Surfistinha, já que mais de 2 milhões de espectadores foram ao cinema curtir esse filme. Já passou na TV, é a história de Raquel Pacheco, interpretada no cinema por Débora Seco. Bolsonaro, que é um ferrenho defensor da moral, ele é um ilustre polido dos bons costumes da família brasileira, assinou um decreto que transfere o Conselho Superior do Cinema, responsável pelas políticas nacionais para o audiovisual do Rio de Janeiro, o Ancine, para Brasília. Bom, até aí tudo bem, é direito do presidente, mas aí ele foi tocar numa ferida. Segundo ele, filmes como o da Bruna Surfistinha não dá. E aí a polêmica começou. Segundo o Bolsonaro, ele tem todo o direito. É aí, Bruna Surfistinha e a Raquel Pacheco resolveu detonar. Abre aço. Sobre mais uma infeliz declaração do presidente Bolsonaro, eu digo a ele que antes de fazer juízo de valor sobre os outros, ele deveria cuidar da moral da própria família e ainda do nosso país. Afinal, ele está cuidando demais do que não precisa e fazendo pouco do que ele tem que fazer, que é cuidar do país como um presidente. Bom, vale lembrar para você que talvez não saiba o que é a Ancine, cada vez que um brasileiro vai no cinema, compra seu ingresso, parte daquele dinheiro fica numa, digamos que, poupança para incentivar produções nacionais, filmes nacionais. O governo federal não tira nenhum dinheiro para bancar filmes brasileiros, filmes que passam na Globo. E aí, Bruna Surfistinha e a Raquel Pacheco têm razão? Pode qualquer tipo de filme ou não? Bolsonaro está certo. Só filmes para a boa família. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.